Música Começar, Zóião? Bora! Bora! HIL! HIL! Fala galera, mas é só a Ficinária, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3, mano. E hoje eu tô aqui com o meu mano Zóiuz Game, vamos só uma vez, Zóião? HIL! Ô Lobinho, ô Lobinho, ô Lobinho! Ô Lobinho! Bora deixar o like e vambora que o pau vai torar pra cima do Michael, hein? Vai nada, vai nada, vai nada. Esse racha aqui, eu quero ver o que vai dar. Mano, hoje nós vamos fazer um racha milionário aqui, tá ligado? Tinha uma galera aí que postava aí, eu acho que era o Mutante que postava aí. Muito obrigado, viu Mutanteira, por fazer esse racha milionário aí acontecer, tamo junto. Mano, nós vamos fazer um racha milionário aqui, pesado, de Lamborghini Veneno versus Coenceg Regera, né? Isso, ô Zói? Apelidado como Sapo Boi. Sapo Boi, tá ligado? Mano, olha essas naves. Pra quem não sabe, essas naves aqui são as naves mais caras do jogo, né? Basicamente. Basicamente, as naves mais caras do jogo, mano. Então, já para o que você tá fazendo aí, deixa teu like, demorou? Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho pra não perder a notificação aqui. E lembrando a vocês que a bolinha do Zói vai estar no final do vídeo aqui, tá ligado? Tu vai lá também e segue ele, fala que veio pelo soft. Bora lá pro retão. Bora lá pro retão, Zói. Lembrando que as duas estão originais. Estão originais, é. Primeiro racha, original. Eu acho que a Veneno é 4x4, o Redeira é... Olha lá. Olha o Redeira, como é que é? Tá ligado? Ô Zói, tu tá fácil pra mim, Zói. Pra ver que tu é fácil. Aqui não, tô falando sério. Tu tá fácil, mano. Vê eu aí, vê eu aí como é que eu tô. Já vi. Tá difícil? Eita, eita. Emocionou, emocionou. Pneu furou, pneu furou, pneu furou. Pneu furou? Pneu furou o pneu. Vamos lá, mano. Mano, esse racha aqui dá por que falar, hein? Se vocês quiserem, mano, que a gente faz mais racha de milionário aí, não esquece. Deixa o like aí, se inscreve no canal, pesado, beleza? O Zói também vai fazer uns rachas de milionário lá, que eu tô ligado. Nós vamos fazer uma saga dos milionários aqui. Não posso dar mais um 3, hein, Zói. Bora. Bora. Aí, ó. O seu tá médio. Tá médio? Eita, nóis. Pode acelerar? Não, pô. Você é mera, não. Mano, vamos fazer o ritual do like. Agora eu procuro o ritual do like aqui, Zói. Há um ritual do like. Freio, Freio, vamos fazer o ritual do like aqui. Galera, quando nós chegar a 200 km por hora, todo mundo que tá assistindo o vídeo junto, deixa o like. Tem que tomar? Vambora. Hã? Vambora. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos tentar chegar a 200. Chegar a 200, ó. 200. 200 KM. Já deu. Já deu 200. Ó, deu 200 agora. Galera, vê aí se você conseguiu nos 200 km aí deixar o like. Se você não deixou nos 200 km aí, deixa nos comentários aí qual foi a veloz que você conseguiu deixar, tá ligado? Porque é muito rápido, Zói, pra chegar a 200, tá ligado? Isso aqui é muito rápido, pô. Muito rápido, velho. Eu faço a 170, toda vez eu faço 170, mas esses aqui tem que ser 200, tá ligado? Senão a galera não consegue acompanhar, não. É o Brian. É o Brian, olha lá, é o Brian. Meu Deus do céu. Ah, eu já quero iniciar daqui, ó, de velocidade, ó. Velocidade? Não, mas vamos fazer arrancada, Zói, que é na arrancada que eu vou ganhar, ué. Tá tentando dominar. Vamos começar daqui logo de uma vez, vamos começar daqui. Bom, vai. Aqui tem pressão, irmão. E eu deixei ainda a primeira comer um bocado aqui. Meu Deus do céu. Olha lá pra você. Só destacar. Olha isso, velho. Que isso, mano. Já. Tem base não, velho. Redeiro é muito esquisito. Olha lá, mano, onde é que ele tá, sou? Tem base não, velho. Você tá com uns quilômetros por hora aí, já? 400 limitado. Que isso, velho. Ô, 335, mano. No quarto ele não anda assim, não, velho. Não anda, não? Não anda assim, não. No quarto, não. No quarto ele demora mais a pegar rápido. Mano, eu tô chegando aqui, ó. 350 agora, velho. Você tem ideia. Não tem base não. Aqui, aqui onde eu tô limitado a 403D lá no início. Que isso, mano. 403? 403. Tá limitando. Mano, aqui eu não sabia que ela era tão afirmada. Eu também não. Eu achei que ia dar um racha mó bonito, tá ligado? Tá ligado, hein? Naquele perguntou. Eu falei, não, não vai dar, mano. Veneno é bruto. Que fácil é esse? Que fácil é esse aí que tava aí, mano? Ó, o Forza trolando a gente, hein? No novo, velho. Trolo. 4, eu acho que dá pressão, velho. Dá pressão, mano. Aí eu aí, ó. Pode atender telefone e dirigir não, velho. Já ligou? Ó, eu falo uma coisa pra você. Nem compensa fazer a volta, mano. Que a benga foi gigantesca, tá ligado? Foi gigantesca. É o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tuna lá você no máximo e eu vou ficar original. Vamos ver o que que dá. Vai ficar original? É, mano. Essa aqui tunada, ela fica esquisita, hein? Então, tuna ela no máximo e eu vou ficar com ela original. Vou lá. Pera aí. Vamos lá. Mano, eu vou cortar o vídeo não que eu prendi com o Zói. Né, Zói? É, tem que ser dinâmico o negócio. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu vou tornar ela aqui no talo pra gente ver, velho. Mas, mano, a benga foi gigante, Zói. Ué, eu não esperava. Eu também não. Eu também não. Eu juro, eu achei que, tipo assim, ia dar um racha, tá ligado? Ia dar um racha. Mas, nossa, a benga desse tamanho aí, cabuloso, velho. Vamos lá. Eu achei que o bagulho ia andar mais ou menos igual, velho. Igual, mano. Fiquei meio assim. Depois que você pegou, mano, a Veloso sumiu, irmão. Não vi nem você mais, não. Não, e ela pega a velocidade muito rápido, velho. Muito, mas muito rápido. Eu vou botar esses pneus mais grossos aqui pra ter mais aderência. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Vou colocar umas embreagens. Ô, Zói. Uma coisa que eu sou doido pra perguntar com você é que você tem, tipo, mais a mãe que eu que você anda com esses carros automáticos aí com dupla embreagem. Qual que é a diferença desse DSG aí que tem dupla embreagem? Do manualzão, cabuloso. Não, a diferença do manual pro DSG é que o manual você tem que pisar na embreagem e passar. Tem aquele processo todinho, né? Do mano ter que pisar, engatar a marcha, soltar a embreagem pra potência vir. O dupla embreagem, ele, quando você tá em certo giro, vamos supor, você tá em certo giro da primeira. Ele já acoplou a metade da segunda. Ah, entendi. Aí na hora que bate no giro ou você clica na borboleta, ele só faz a metade do processo. A outra metade ele já fez enquanto ainda a outra marcha tava... Tava carrega. Ah, entendi. Ela carrega. Ela é basicamente assim, pra você entender mais rápido. Ela carrega a próxima marcha enquanto tá na anterior, entendeu? É a diferença dela pra automática normal. E tem manual com duplo, com duplo embreagem também? Não, não, não. Manual é manual. Manual é manual. Só tem manual. Eita, agora a relação tá bonita aqui, Zóia. Tá bonito? Não. Eu posso mexer na relação ou não? Pode, mexe aí, mexe aí. Pra mexer, eu acho que eu tenho que tunar a relação. Eu vou sem relação por enquanto. Só pra ver, né? Se der ruim... É. Deixa eu ver aqui. Ah, não, dá pra mexer sim. Dá pra mexer? Dá. Mano, vai ser um racha esquisito agora, hein? Agora eu quero ver. Eu tô tentando aqui colocar o máximo possível. Então, assim, o que manda se o cara manual tem duplo embreagem ou não é a velocidade que o cara passa a marcha. A marcha. Entendi. É. Se você for o mestre dos magos passar rapidão. Sem pisar na embreagem, né? Como é que é o nome dessa parada de sem pisar na embreagem? Eu esqueci, velho. Não, geralmente tem as motos. É no tempo, né? É no tempo. É, no carro é muito difícil acertar no carro. No tempo. Na moto tem algumas motos BMW, tem um sistema desse. Você pisa... Consegue passar no tempo. Aperta embreagem só na primeira marcha. Cookdown, sei lá. Até o nome de moto. Ó, velho. Cabuloso, cabuloso. Não sabia, galera. Vocês sabiam como que funcionava dupla embreagem? Eu também não. Aprendendo com o zóio game. Ah, tem que saber. Tem um carro que tem dupla embreagem se não souber. Você tem, né? O Passatão é dupla embreagem pesada, né? Passat, é por isso que dá aqueles pipoquinhos na hora que... O GTR também é dupla embreagem? É. Só que é outro tipo, né? Vamos dizer assim. É a mesma categoria, mas é outro câmbio. O da BMW, o 328, já é o ZF8. Aí é conversor de torque, não é dupla embreagem. Mas o conversor de torque da BMW é muito bom, o ZF8. Não é dupla embreagem, mas é como se fosse um dupla embreagem. Tão rápido que é o conversor de torque. Top. Top demais. Zoião, eu acho que agora não dá conta o rejeiro, não. Ah, chora na minha. Vambora. Vamos lá, ó. Nossa senhora, mano. O bicho sai cuspido, véi. Você tá parecendo mais daqueles capinhos lá do... Do Crazy Frog. É, tá ligado. É, mano. Agora o bicho representou de nada, véi. Mas também, né? Mas também, né? Tá com quanto aí? 432. 432. Ah, olhei bastante batido. Vem, 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 vem. Pássio, eu tô aflutado. Eu tô indo pra trás, eu tenho mania de ir pra trás do menino emxiga, véi. Eu não olho não. É, eu tenho mania de ir pra trás. Aí, ó. Aí, ó. Perde o racho. É. Mas tá buscando, tá? Tô buscando, tá buscando. Quanto por hora aí? Quasei que você entrou aí. 34. 24. Quase tá andando igual. É. Tá andando igual, tá andando igual. O que você perde é arrancada, né? Você perde arrancada aqui. Agora, ó. Posso tunar o meu? Vai. Tuna lá, chuna lá, chuna lá. Deixa eu chunar o meu aqui já não. Mano, isso, isso. Eu tenho que ficar parando de olhar pra trás, mano. É uma mania besta que eu tenho, véi. Mas é que não sai de mim. É, curioso. Eu quero ver se tá pegando, se não tá vindo. Eu olho no mapa. A bolinha. Você olha no mapa. Mas o mapa fica só um tiquinho, mano. Pra... Oxe, dá pra ver que a bolinha tá vindo ou não tá vindo. Tá vindo? Ah, então demorou. Eu vou... É, ó. Aqui não dá pra mexer em motor, mano. Só muda peso. Só peso? É... Ele vai melhorar, eu acho que em... Em questões de patinar mais. Enfim, vai piorar. Em vez de melhorar. E pneu ele já tem de corrida. Vamos ver o que que vai dar aqui. Acho que vai dar uma melhoradinha. Ele não mexe no motor, não. Ele já é fufu, já. Eu não lembro, mano. Mas eu lembro que essa venena dava pêndo junto com o carro aqui, véi. Dá aula aí. Ela dá aula aí. É, mano. Tipo assim, depois que tunou aqui, eu só perdi porque eu bati, né? Mas eu acho que você não ia conseguir pegar, não. Não, eu não ia buscar, não. Olha o interior dela, galera. Se liga no interior. Nossa senhora, que carro indecente, véi. Não ia buscar, não. Eu acho... Eu acho o interior dela mais bonita que a da Aventador, mano. Eu juro pra tu. É, eu acho ela muito futurista. Por isso que eu não gosto. É, tipo assim, parece um rumo de volta pro futuro. É, eu não gosto de carro assim. Mas infelizmente é a realidade. Daqui pra frente vai ser isso aí. É, vai ser isso aí. Vamos lá. Por isso que eu vou juntar dinheiro pra comprar um dojão. Americano. Vamos lá. Pô, véi. Ela sai... A primeira dela é linda demais, véi. Tá ligado? Sai catando o pneu como loudo, véi. O meu patina, meu. Ó, eu já tô de cifra aqui, véi. É, tô de primeira ainda. Ah, você vai continuar de primeira. Ó, descendo pintado. Nem tô olhando pra trás. Tá chegando? Tá caindo? Como é que tá? 4, 3, 6. 4, 3, 6. 3, 6 agora. Mano, que beloso. Não vou ir pra trás mais não, viu, galera? Se você quiser ver o doj, você vai ter que ver na frente. VG. Não é só isso. É, não busca não. 4, 3, 6, véi. 4, 3, 6? 4, 3, 5. Agora, em movimento. É, vou fazer em movimento. Na volta, vou fazer em movimento pra ver. Não problema, porque é catar pneu pra caramba, né? Você acha que 100km dá? 100km dá. E o... Nossa senhora, é o meteoro, Jeová. Deixa eu ver a relação, se eu consigo melhorar alguma coisa. Mais um tiquinho. Porque a gente tá pra ver nitidamente que o que eu tô ganhando é na arrancada, mano. Não é na velocidade final. Vamos vir ainda aqui de trás, aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Que a gente arranca daqui, fazendo a curva que é a 100... 100? 150. 150. 150 acho melhor, né? É, porque 100 eu acho que você patina muito ainda. É. Vamos lá? Vamos. Vai. O que é que tá desgraçado? O que é que deu aí? Ele patina? É, não falem que você... Você apertou o pé e ele endoidou com você. Ah, ah. Ah, 150. Ó, tô vendo sua bolinha, tô vendo sua bolinha. Ó. Que graça. Tá pertinho, velho. Tô. Nossa senhora. Vai, você cheia de cheio publicando pelo menos, velho. Tô te empurrando. O Pramice não tá empurrando, não. O Pramice tá mais bom, hein. Rende o tubo. Ah, tô... Eu vi, eu vi, eu vi agora. Tô, rende o tubo. Caramba, velho. Merece mais um, hein, merece mais um. Merece mais um, não merece? Vamos vim dali, ó. Da onde? Caramba, velho. Um bom boneco ficou dentro do tubo. Mas você também não passava, né? Tipo assim, você chegou perto... Não tinha espaço. Não tinha espaço pra passar. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Você chegou a quanto ali? 440. Nú. Mas também é o caso do vácuo, né? Tem o vácuo. É. Vai. Vamos lá. 150 aí. Deixa eu só alinhar esses carros aqui. 150, vai. Vou olhar pra trás não, velho. Olha não. Olha não, que eu tô na bota. Se olhar eu bato. É muita veluza. É muita veluza. 4 e 5. 4 e 4. 4 e 5. 4 e 5. 4 e 5. 5 e 5. 5 e 5. 5 e 5. Caralho, velho. Que pinça. Nossa, bem fala. Mas não busca não, hein? Não busca não. Não busca não. Não busca não. Não, estamos colocados um do lado do outro. Um do lado do outro. Um do lado do outro também. 5 e 5. Tá próximo. Tá próximo. Tá próximo. Eu não consigo chegar igual você chegou ali. É, mano. Olha, velho. Ela faz curva 400, mano. Meu Deus do céu. Aham. Eu virei ele com o pé lotado, velho. Eu virei com o pé lotado. Lotado ela foi. Você acredita? Nossa, foi parar também. Não. É porque eu que joguei ela pro lado. Ah, tá. Ela fazia a curva perfeita. Tá ligado? Perfeita. Lindo, mano. Rapaziada. O que vocês acharam desse racha bilionário aí? Não te esquece aí, mano, de deixar o like. Ir lá no canal do Zóio. E comentar aqui embaixo o próximo racha bilionário. Que você pode ver ou aqui no meu canal ou no canal do Zóio, beleza? Então, presta atenção aí. É, série aí, cabulosa que a gente vai fazer. Até a gente matar os carros mais caros do Ford Horizon 3. Não é, Zóio? E tem carro, hein? E tem. E tem carro. Mano, eu vou ficando nessa. Forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. O canal do Zóio vai tá aí na bolinha. É nóis. Valeu e fui!